Salve pacientes, é vídeo de segunda-feira, plantão da plague, porque tem um monte de coisa para falar. Primeiro, eu peço atenção de todo mundo, padrinhos e madrinhas e também quem está ajudando na vaquinha e de todo mundo mesmo, porque tem uma loucurinha de carnaval que eu estou bolando ainda. Antes, eu não posso deixar de agradecer muito ao Bruno Santos, a Ana Azuleica e a amiga Poliano, lá da Suíça, pela ajuda com ração. Graças a vocês, gente, pelo menos até o final desse mês, todos vão ter o que comer, inclusive o senhor. Muito obrigada mesmo. Mas a vaquinha continua, já que eu ainda não atingi a meta. Um pouquinho dessa vez, a bomba até aumentou, porque essas duas pecinhas raras que vocês estão vendo aí, é o Lúcio Flávio e a cremosa. Eles vão precisar fazer um tratamento contra rinotraqueite e quem tem gato sabe como é que isso é complicado. Com a ajuda de vocês, a gente conseguiu um antibiótico, mas o caso do Flavinho é sério e ele já fez todo tipo de tratamento com vários antibióticos, injeção, tudo que vocês podem pensar. E agora, mudando o veterinário, ele disse que ele vai precisar de um acompanhamento, porque essa doença não tem cura. E ele pode ter uma vida normal, mas esse tratamento, para variar, tem um custo. E ele está com muita dificuldade para respirar. É a ajuda de ação, essa coisinha tão bonitinha dormindo tão mal desse jeito, porque ele realmente fica entupido. A cremosa pegou a doença também, vai ter que tratar igualzinho ao Flávio. E depois que a crise estiver estabilizada, eles vão ter que tomar a vacina para poder, para ver se não volta mais. Essa vacina, eu nem tive coragem de perguntar o preço. Eu só sei que não é barata, mas na hora que chegar, quando chegar o momento, a gente vê aí. Então, gente, eu peço que vocês continuem a ajudar na vaquinha. Qualquer valor faz muita diferença. Quem ajudar vai ganhar cinco números para o sorteio de um presentinho lindo, da Pax Artesanato e uma camiseta do canal. Os padrinhos automaticamente já estão concorrendo ao sorteio paralelo, que também vai dar os mesmos prêmios. O presentinho da Pax Artesanato e a camiseta. Então, quem quiser se tornar padrinho ou madrinha, dá tempo. Seja pelo apoia-se, pelo padrinho ou pelo depósito. Todas as informações estão na descrição de todos os vídeos. Gente, é só procurar que vocês vão achar. No começo e no fim de todos os vídeos e também na nova página dos bichinhos que já estão saindo aí. Eu também peço que, a partir de quarta-feira, agora, todos os padrinhos e madrinhas vão até os seus e-mails. Que eu vou mandar os números para o sorteio. E eu também para pedir as datas de aniversário de vocês. Porque eu estou tramando umas coisas aí. E é para a gente, né, já botar para correr aí esse sistema de recompensa. Então, gente, por favor, me ajudem nessa vaquinha. Além desse sorteio, também vai ter a semana todinha, inteira, de Brasil assombrado. Se eu atingir a meta, como eu prometi. Olha, é de cortar o coração. Ver o Flavinho respirando mal, não conseguindo dormir por causa disso. Bom, agora vamos falar do carnaval. Eu tenho um nhaca de carnaval. Uhul! Eu sei que tem muita gente que também tem. Por isso mesmo, eu resolvi que eu vou fazer vídeos todos os dias de carnaval. De sábado a terça-feira. Porque depois a gente já engata a quaresma. Então, podem esperar que nesse sábado já vai começar o carnaval do sanatório. Com muita folia, assombração, teoria da conspiração. Tudo, vai ter de tudo. E se tudo der certo, vai ter também um videozinho diferente. Que eu acho que vocês vão gostar bastante. Vamos ver se tem como. Então, gente, é isso, tá? Por favor, me ajudem com o Flavinho e com a cremosa. A conta pra depósito tá aí. Tá na descrição também. Quem quiser ser padrinho, madrinha. São três opções que também estão sempre na descrição. E no começo e no fim de todos os vídeos. Então, desde já. Muito obrigada mesmo. Porque eu sei que vocês sempre me socorrem. Ah, amanhã terça-feira tem vídeo, viu? Então, boa semana. Muito obrigada. E beijo no bico. Tá na descrição. Legenda Adriana Zanotto